Todos os dias, ela fica ainda pior em dia de greve, começou por volta do meio-dia, a gente está acompanhando, lá na sede do Tribunal Regional do Trabalho, no cais do Apolo, no Recife, uma audiência de conciliação entre representantes do sindicato dos rodoviários e dos donos das empresas de ônibus. Essas imagens foram feitas agora, há pouco do início da reunião, essa reunião que acontece na sala do pleno do quinto andar do tribunal. A desembagadora, Dione Furtado, preside a audiência que tenta por um fim a greve dos motoristas, cobradores e fiscais, essa greve que começou ontem. E agora há pouco, os juízes e representantes dos trabalhadores e das empresas de ônibus deixaram a sala para um encontro reservado e individual com os juízes. E aí é o seguinte, ainda não tem previsão para o fim dessa reunião que a gente está acompanhando. E antes do início da audiência, a Urbana e também o sindicato dos rodoviários falaram com a nossa equipe sobre as negociações. Vamos iniciar essa reunião para tentar conciliar o que a gente não conseguiu, né? Foram no total de 4, começamos a nossa pedida de percentual no piso de 14%, baixamos para 10%, chegamos até 7%. A Urbana iniciou em 4% no piso e a gente no ticket, a gente começou em 38%, baixamos para 25%, chegamos a 20%. A Urbana começou nos 4% e só deu um passo a 11,2%. Hoje, com certeza, será dado um encaminhamento para a votação do dissídio econômico e natureza econômica. Quem vai definir quem é o aumento, quanto é o aumento, são os senhores embargadores. Não compete mais nem ao sindicato patronal, nem ao sindicato desempregado de definir. Quem vai definir isso já são os senhores embargadores. E a seguir, ladrões arrombaram uma agência dos Correios de Sairé.